Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e aula de hoje é a análise day trade. Hoje, segunda-feira, tanto mini-índice como mini-dólar com movimentos amplos e contínuos. O índice amanheceu, subiu ali até as 10h30 da manhã, 1.500 pontos, aí despencou quase 2.300 pontos e voltou a subir de novo 1.800 pontos. Movimentos amplos e contínuos, excelente para operar tanto cruzamento de média como fazer operações por pullback de tendência, ok? E o dólar, movimento ao contrário, despencou 80 pontos, subiu 80 pontos e desceu agora esses cento e poucos pontos ali, também movimentos amplos e contínuos com boas entradas, tanto por cruzamento como por pullback. Vamos ver agora as entradas do dia de hoje. Esse vídeo é um oferecimento Huawei Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de bolsa de valor, agora também com cursos online ao vivo. Aqui na descrição do vídeo tem as datas e informações sobre o curso. E eu começo a aula de hoje convidando você, segunda-feira, às 8h da noite, para uma aula ao vivo pela internet aqui no YouTube, gratuito comigo. Vai ser às 8h da noite, tá? Vamos falar de robôs de investimentos. Vamos fazer uma aula prática, vamos pegar uma estratégia que tem no meu canal do YouTube, tá? O bate fora, bate dentro. Vamos automatizar juntos durante essa live e, é claro, abertura para tirar todas as suas dúvidas em perguntas e respostas, ok? Espero você hoje, às 8h, aqui no YouTube. Estamos aqui no Profit, no ativo mini índice, no gráfico de 5 minutos, ok? Vamos lá. Então, o preço amanheceu aqui e ele fez essa alta aqui até às 11h da manhã de 1.500 pontos. Mas aqui, ó, você percebe que das 9h da manhã até às 11h da manhã, ele ficou lateral, né? Se você perceber dias anteriores, né? Na sexta-feira, na quinta-feira, faz um backtest nos últimos 10 dias, vai perceber o quê? Que ele tem feito esse movimento, ele tem ficado lateral entre a VWAP e a primeira banda das 10h30 até às 11h da manhã, para daí fazer um movimento de queda. Então, ele está repetindo esse movimento. Isso é muito importante, é uma dica legal. É muito importante você fazer o backtest de dias anteriores para tentar identificar o movimento do dia de hoje, ok? Então, o preço fez essa correção da queda forte que teve na sexta-feira. Aí, às 11h da manhã, acompanhando o mercado estrangeiro, o preço despencou aqui, ó, caiu 2.500 pontos. Chegou a romper a terceira banda de VWAP aqui, né? Chegou a romper aqui ao meio-dia. E o que você está percebendo agora, nesses dias, né? Desde o dia 7 de novembro, que o preço agora tem feito só a máxima ou só a mínima, mais importante, não mais às 11h da manhã, mas sim ao meio-dia. Por que que está um pouquinho atrasado agora? Porque o mercado americano agora está abrindo às 11h30 da manhã, devido à troca do horário de verão americano. Então, agora está abrindo às 11h30. Quer dizer o quê? Que as notícias das bolsas americanas, que afetam também aqui no Brasil, vai afetar aqui lá pelo meio-dia, né? Ok? Então, por isso que esse movimento agora está um pouquinho mais atrasado. Não mais às 11h da manhã, mas sim agora ali ao meio-dia, meio-dia e meio, ok? Então, ele veio bater ao meio-dia aqui na terceira banda, chegou a romper, fez aqui um ombro, cabeça a ombro, e aí fez um movimento bonito, ó, se tivesse traçado aqui uma linha do pescoço, entrou bonito aqui, pegou até a VOA, pegou mil pontos, cem reais na volta. Então, quem operou price action puro e assistiu às aulas anteriores ali, eu mostrei essas técnicas aí para vocês, tá, pessoal? Então, ali, ó, entrou aqui o bonito, pegou esse movimento e agora você percebe que ele está lateralizado aqui de novo, nessa região entre a VOA e a primeira banda, ok? Vamos dar uma olhada, então, nas entradas por cruzamento de médias. Por cruzamento de médias, hoje, deu duas entradas bonitas nos 5 minutos, tá? Olha aqui, ó, ele cruzou aqui, ó, às 11 da manhã, tá? Ele cruzou um candle aqui, mais ou menos, depois ele fez aqui, né, um martelo invertido, não dando confiança, depois fez uma indecisão aqui, um peão, para daí sim fazer um candle de força, às 10 da manhã, né? Perdão, aqui às 11 da manhã, né? Então, aqui, ó, quem entrou mais ou menos nessa região aqui, ó, conseguiu pegar esse movimento de 600 pontos, e quem esticou até a terceira banda, trouxe aqui mil pontos aqui, mil e cem pontos, pegando aqui quase 110 reais nesse movimento aqui de 45 minutos. Uma excelente operação aqui, né? Quem esperou aqui as confirmações, acabou entrando por aqui e pegou todo esse movimento. Passou um calor aqui no meio aqui, passou, podia ter saído aqui na segunda banda também, lembrando que a segunda banda tem um grau de dificuldade grande de rompimento. Então, quem saiu na segunda, tranquilo, dinheiro no bolso, feliz da vida. Quem esticou, torcendo para a terceira banda, pegou um movimento maior aqui. E na volta aqui, ó, aí sim, né, uma entrada mais bonita. Bem no cruzamento, aquele candle de força bonito, dando aquela confiança na entrada. E aí, ó, você entrou comprado aqui, ó, qual que é o problema aqui? Que é essa entrada um pouquinho próxima aqui da VWAP. Então, já, né, quem saiu na VWAP pegou 50 reais, feliz da vida. E quem esticou aqui até a primeira banda, conseguiu pegar 118 reais. Com essas duas entradas, bateu meta frouxo, saiu fora. Essa ideia opera nesse horário para tentar pegar os seus ganhos e cair fora, ok, pessoal? De novo, ele está um pouquinho mais atrasado aqui devido, né, também a mudança do horário lá nos Estados Unidos, ok? No gráfico de um minuto, ele também deu, as entradas foram até mais, você conseguiu pegar movimentos maiores aqui, né? Eu gosto de pegar cruzamento no minuto, porque eu consigo ver mais detalhadamente, né? Então, de manhã, eu estava com um aluno aqui hoje de manhã, estava ruim mesmo, porque estava lateral. Por isso que eu percebi aqui, ó, que dias atrás ele está repetindo esse movimento. Então, a gente ficou aguardando esse cruzamento, né? E aí sim, entrou por pullback aqui, ó. Entrou por pullback na VWAP, ok? O stop estava por aqui e trouxe a operação aqui, ó, até a primeira banda, até a terceira banda. Aí sim, ó, você pegou todo esse... Quem entrou por pullback aqui, ó, bonito no minuto, né? Porque o cruzamento, dá para ter entrado no cruzamento, poderia ter entrado aqui também, podia ter pego aqui, ó, podia ter pego até mais 200 pontos, 40 reais a mais. Mas quem entrou aqui, ó, mais cauteloso, esperou romper, entrou por pullback aqui, ó, pegou esse movimento até a terceira banda, 250 reais, meta mais que batida aqui. Deixa eu fechar essa operação que eu estou, né? Deixa eu ver se... Não, está no simulador aqui, está tranquilo aqui, para você que estava na conta real. Vamos dar uma olhada aqui então, né? Depois aqui na volta, ó, ele deu um cruzamento de compra já embaixo da terceira banda. Então, vocês sabem que eu não gosto de operar aqui vendido, quando estou na terceira banda de baixo. Mas eu tento pegar essa volta. Ele fez aqui o ombro-cabeça-ombro, ou fundo duplo, aqui o W. Um cruzamento meio preguiçoso. Quem quis esperar um pouquinho mais aqui, né? Esperou romper aqui, ó. Vamos traçar a neckline ali no pescoço aqui, ó. A neckline aqui, ó. Bem no cruzamento. Podia ter entrado mais ou menos por aqui, assim, ó. Opa! Né? Podia ter entrado por aqui. O stop um pouquinho mais caro. E o alvo aqui, trouxe aqui até, ó. Quem trouxe aqui, ó. Até a VWAP. E quem trouxe até a primeira banda, pegou R$270,00 nesse movimento. Então, no minuto, eu consigo ter entradas mais antes ali, né? Tá? E também o meu stop aí fica mais barato também, tá? E aí, eu deixo a operação andar. Porque o MACD, em ambos os casos, o MACD e o volume me davam a condição de esticar essa operação. Então, meta batida hoje no índice. Quem operou no Renko também, ó. No Renko também, show de bola aqui, ó. É, ó. Teve aqui, ó. Se de manhã já fez bons movimentos lá pelas 9 da manhã, aqui, ó. Movimentos bons aqui de compra. No horário que eu gosto de operar ali, a partir das 10h30, né? Se tudo der certo hoje, vai ter entradas boas. Aqui, ó. Deu entradas boas aqui. Alguns momentos você foi estopado aqui. Mas olha aqui, ó. Isso sim é um gráfico de livro, né? Olha aqui, ó. Apesar que pullback próximo da terceira banda, eu não gosto. Mas você conseguir pegar uma entrada aqui, ó. De R$50,00. Uma segunda entrada aqui, um pouquinho mais curta, de R$40,00. Uma terceira entrada aqui, bonita, de R$50,00. Uma quarta entrada mais curta aqui, de R$30,00. Uma quinta entrada aqui, de R$40,00. Uma sexta entrada e uma sétima entrada aqui. Quer dizer, sete entradas aqui. Mesmo não entrando mais aqui embaixo. Porque eu evitaria entrar... A partir disso aqui, eu não entraria mais. Entraria até isso aqui, pegaria aqui. Ponto final. Mas se você viu força no movimento, esticou a operação. Conseguiu pegar todas essas entradas aqui. E está dando risada até agora. E depois ainda pegou a volta, né? E olha que volta bonita de novo. Gráfico de livro aqui. Com boas entradas de R$40,00, R$50,00. Algumas horas você foi estopado. Mas boas entradas de R$40,00, R$50,00, R$30,00 aqui. Quem foi um pouquinho mais ganancioso, conseguiu pegar um pouquinho mais dinheiro aqui. Tá, pessoal? Então, assim, hoje, bom de operar o índice aqui. Dias que faz movimentos... Mas, assim, o que a gente percebeu hoje também? Que de manhã o preço estava agitado hoje. A média, no gráfico de um minuto, estava dando velas de 140 pontos. Então, estava fazendo movimentos fortes de manhã. Não estava fácil. Stop loss caro. Isso é o problema. Ok? Vamos dar uma olhada no dólar aqui. Dólar de cinco minutos. Gráfico limpinho aqui. Vamos dar uma olhada. Olha que gráfico bonito do dólar, né? Isso que eu quero pegar. Movimentos longos, ó. Desce 90 pontos em uma hora. Sobe 70 pontos em duas horas. Desce aqui. Mais em três horas, 66 pontos. Movimentos longos. Ficou um pouquinho mais devagar aqui. Mas com boas entradas. Aqui operou nos cinco minutos. Price Action aqui, ó. Traçou-lhe um canal. Traçou aqui uma LTA. Traçou um canal de baixa aqui também. Fez operações aqui. De tudo que é jeito, operando essas tendências bonitas aqui. Fez aqui também um canal de alta e canal de baixa. Quem assistiu as aulas de canal, pegou as entradas aqui. É claro. Quem praticou também, né pessoal? Vamos lá. Então aqui, ó. É... Na métrica do dia aqui, ó. Na máxima pra mínima do dia. Foi aqui de manhã mesmo. Andou seus 90 pontos. Lembrando que o dólar anda de 85 a 100 pontos em dias normais. Ok? Vamos dar uma olhada então. O cruzamento aqui, ó. O cruzamento dos cinco. Ele deu um cruzamento de compra meio confuso. Porque o quendo de força acabou acontecendo antes do cruzamento. Quem arriscou uma entrada aqui, quase foi estopado. Stop caro aqui, ó. Abaixo daqui, o stop de 10, 11 pontos. Não foi estopado, mas passou um calor. E depois pegou mais 11 pila aqui. Aqui foi meio sofrido. Mas depois aqui, né. De novo também, ó. Deu uma entrada aqui. Próxima da VWAP. Eu não gosto de entrar nessas entradas aqui, ó. Quem esperou o pullback aqui, aí sim. Mas daí já era quase 3 da tarde também. Tá? Então aqui no... E no minuto também foi bem chato. O dólar foi engraçado hoje. Apesar de movimentos bons. Ele não deu gatilhos claros de entrada. Tá vendo? Por cruzamento aqui, ó. Não teve entradas claras por cruzamento aqui, ó. Entradas truncadas e... E chatas de entrar, falar a verdade. Bem chato. Só esse aqui que foi... Esse agora aqui das 3 da tarde. Pra quem almoçou um pouquinho mais tarde aqui. Então o dólar hoje, perdão. O cruzamento, apesar de movimento lindo que fez o dólar. O dólar tava meio... Tava meio truncadão. Quem sabe num gráfico de 2 minutos. Tinha sido melhor ali, né? Ou num gráfico de 10 minutos. Quem sabe ali. Vamos dar uma olhada em 10 minutos aqui. Só pra gente... 10 minutos. No 10 minutos, se você pegou um cruzamento 5 e 9. Ah, nem vou. É. É. Pode ser que no 10 minutos eu tenha conseguido pegar num cruzamento 5 e 9. Ele tenha sido melhor. Vamos voltar aqui pro nosso Renko 3R aqui, ó. Pra fechar o dólar aqui, ó. Então o dólar também aqui no... Ondas de choque. De manhã já com movimentos bonitos. Lá pelas 9 da manhã. Sabe que eu não gosto de operar só. A partir das 10 e meia. A partir das 10 e meia hoje é ao contrário, né? O dólar aqui em alguns momentos bonitos aqui, ó. Mas a grande maioria não tava legal o dólar hoje não, hein? Hoje foi dia do índice. Vamos pegar um 5R aqui. Nem no C, ó. No 5R até deu um movimento aqui. Mas, ó. Meio forçado pra pegar e muito perigoso pra estopar. Engraçado, né? Apesar do movimento amplo no dólar. Não teve entradas boas, porque hoje a gente ficou só no índice com os alunos aqui. Ok, pessoal? Então, hoje índice excelente pra operar. Tanto cruzamento como pro back. Dólar, movimentos bonitos. Mas não deu entradas claras, entradas boas. Deu algumas entradas, né? Mas pra bater meta teve um certo grau de dificuldade aí. Ok? Vamos dar uma olhada rapidinha aqui no mercado internacional. Aqui, ó. Vamos começar pelo EURUSD. Olha a queda do EURUSD já na madrugada aqui, ó. Quem operou um pullback aqui, né? Quem operou um pullbackzinho aqui. E agora de manhã ele ficou, né? Ele tentou romper aqui, mas ficou lateral. Sem conseguir subir. Rompeu aqui o pivô todo. Aqui, ó. Esse é o pivô principal. Essa terceira linha do pivô. Quer dizer, foi lá pra baixo. Caiu muito aqui o EURUSD hoje aqui, ó. Vamos até medir aqui, ó. O EURUSD aqui caiu já aqui, ó. 110 pips aqui, né? Caiu o que tem que cair. É o padrão dele aqui. Mas caiu muito hoje, tá? Vamos dar uma olhada aqui também, ó. No ouro. O ouro também, ó. Despencou bonito. O ouro também. Principalmente aqui a partir das 10h30 da manhã. Caiu mais ainda. O ouro. Agora deu uma recuperada de 50%. Depois dessa queda aqui, né? O S100 também. Lateralizado bem, mas agora também caiu. O S500 mais lateralizado. Ficou entre os dois pivôs aqui, né? Ficou um pouquinho mais tranquilo, mas chato de operar. O Bitcoin, meu Deus do céu, que queda. Chegou lá nos 15.900. Ó, testando o fundo lá. Seis vezes já. Complicadíssimo, né? E aqui o petróleo Brent aqui também. O petróleo Brent hoje fez uma... Fez um U aqui violento, né? Uma queda violenta. Às 10h30 da manhã. Depois agora, às duas horas, uma subida, outra violenta. Chegou 82% o preço do barril Brent. Agora voltou para 87% o preço que estava, né? Durante a madrugada aí. Ok? Então, agitado o mercado também internacional. Vamos dar uma olhada aqui, né? No índice DAX da Alemanha, 0,36 de queda. Reino Unido, 0,12 de queda. Meio que no 0 a 0. Mercado asiático, Instinkade também, 0,16. Xangai, 0,40 de queda. A cripta que a gente viu, né? O Bitcoin, 15.900. 3% de queda aqui. O Ethereum, bárbaro. Ele caiu para 1.100 aqui, ó. 6,5% de queda aqui. É. Vamos dar uma olhada aqui no mercado americano. Dow Jones aqui, ó. 0 a 0. SP500, leve queda, 0,27. E Nasdaq, uma queda de quase 1% aqui já. Petróleo, vocês viram aqui no Brent, 87. Mas caiu muito o petróleo Brent. Hoje mesmo já recuperou. E aqui o ouro também, ó. Deu uma queda também, 1.739. Tá? Pessoal, atento, atento. Essa semana aí, né? Bastante informação aí. Essas notícias, enquanto o Brasil não estabilizar. E também lá fora, também tá complicado também. Tem esse problema das cripto também. Então, assim, você, trade iniciante, quer operar na conta real? Um contrato. Stop gain, stop loss, bem posicionado. Stop offset, bem posicionado, tá? Não fica dando toca. Fica atento às notícias para não tomar nenhum susto grande. Porque no meio do dia, com essas notícias aí, pode entrar em leilão, pode entrar na gap no meio do dia, tá? Cuidado com essas notícias aí que podem acontecer, ok? Certo, pessoal? Pratica bastante. Fica no... A recomendação é ficar no simulador até acalmar as coisas aí, tá? Ok? Mas eu sei que o vício é grande. Então, opera com um contratinho só, quietinho. Cinco operações por dia. Tenta bater sua metinha. Bateu meta. Fecha o computador e cai fora. Ok? E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquela ativada no sininho para te lembrar sempre que tem vídeos de análise day trade como esse. Vídeos de conteúdos. Onde eu falei de canais, falei de W, falei de ombro, cabeça a ombro. Todas essas técnicas que a gente vê aqui de cruzamento para o back. A gente vê nesses vídeos diários de conteúdos day trade também, ok? E toda segunda-feira, aula ao vivo comigo, às 8 horas da noite, aberto para todo mundo, gratuito, para tirar suas dúvidas comigo. Então, hoje, robôs de investimento, um assunto que todo mundo gosta. Todo mundo pergunta o que é, como funciona, dá certo, não dá certo. É hora de você tirar sua dúvida comigo, ok? Com convidados especiais ali. E dá aquele joinha para ajudar aqui o YouTube a espalhar esse vídeo. Deixa nos comentários. Compartilha com seu amigo. Toda vez que você interage com o meu vídeo, o YouTube conta isso e me ajuda bastante também, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.